Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft, estamos aqui no server do Pixelmon, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E com o Montalvão. Uh, opa, beleza galera, dá um beijinho aqui no meu zubat, vai. Seguinte né pessoal, hoje o Montalvão vai tá dando, vai tá fazendo um tour aí com a gente, vai mostrar um pouquinho do server, vai tá ensinando a gente como que faz aqui as primeiras, as coisas mais básicas aí né, do mod e bora lá. Seguinte galera, eu chamei o Montalvão, nossa que morcego fio da toma. Bom galera, seguinte, eu chamei o Montalvão aqui pra poder ajudar a gente a explicar o básico, como consegue comida, apresentar o servidor, então bora lá. Seguinte Montalvão, meu Charmander já morreu. Já morreu cara, então faz o seguinte, ó galera, aqui eu spawno, certo? Toda vez que você coloca a barra e spawn você vai nascer por aqui, então olha só. Aqui galera, vocês podem curar o Pokémon de vocês, tá ligado? Beleza. Eu tô curando meu Charmander aqui galera, porque... Tem lá lá do outro lado ali ó. Não, eu quero... Nó. Aí pra jogar o Pokémon é o R, né? Você falou. Isso, pra jogar e pegar de volta, ó lá, ó o Charmander. Ui! Aí meu, ó. Olha, olha, olha. Que bonitinho meu cara, olha. Não é por nada, mas eu escorto eu dentro, tô na Charmander aí. Então vem aqui ó palhaço, aí ó, toma. Nossa! Decline, decline. Porra. Vou apagar o fogo, mano. Na verdade eu queria brilhar com você, só que eu tenho certeza que eu ia perder, né? Porque eu, pelo que eu sei... Nossa! Nossa, pra que humilhar, véi? Aff. Aff, tá em casa do meu crocodilo aqui. Olha o tamanho do bicho do Mão do Alvão. Hum! Hum, você não viu o outro bicho que eu tenho. Nossa! Nossa! Tem uma cobrona também? Então, mano, é mais tênis que aquele seu Pokémon com fogo no rabo, mano. Não, não. Não, então bora lá. O que mais tem que mostrar aí? Vamos ver. Então, aqui galera é o spawn, né? Que vocês deram a curadinha no centro do Pokémon. Aqui, se você for reto aqui ó. Aí você vai reto, aí você vê na hora que tem que virar, tá ligado? Aí... Nossa! Nossa, olha o tanto de Pokémon aqui. Cuidado com esse Pokémon que eles podem te atacar e você tem que batalhar contra eles. É, galera, é mais ou menos igual é o Pokémon normal ali de... Me chama Game Boy, de Nintendo DS e tal. Você vai andando na graminha ali e o Pokémon quer atacar você. E você tem que batalhar, né? Exatamente. Você pode dar o run se o seu Pokémon for muito mais forte que o Kenji desafiou. Você pode dar o run e sair. Agora, se o Pokémon for mais forte que você, você rodou, véi. Entendeu? Pois é, por isso que o meu Charmander morreu. Exatamente. Aqui é a arena de batalha. Toda vez que você desafiar algum player, algum membro, né? Da série, você pode desafiar por aqui. Cada um fica num lado, dá um Master Ball e manda ver na batalha. É, viu, Alan? Você vai ver. Aqui, ó. Esses aqui são NPCs que... Ó, pode te orientar. Ó, 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 ó. Que que é isso, mano? Meu Deus. Tretas? Não. O cara quer brigar, mano. Não, cara, mano. Vamos. Vou ganhar seis tudo com esse Pokémon aqui, ó. De repente, seis três, ó. Depois eu vou fazer só um episódio extra para batalhar com o Alan. Primeiro deixa eu evoluir meus Pokémonzinhos aqui, né, véi? Mas de carpa insana, véi. Vamos aí, a gente joga até o R, pra eles, véi. Eu não sei como é que joga, véi. É o R? R. R. Vamos ver qual que é o Pokémon dele. É o Tepig, que da hora. Você escolheu o porquinho, Mike? Por quê, mano? É bonitinho, mano. Ó. Ele é elétrico, esse aqui? É de fogo. De fogo. Como é que eu puxo ele de volta? R também. Bom, aqui... Pode continuar então mostrando? Pode. Vamos lá. Vamos lá. Então tá, aqui é a arena, né? Então, o que acontece? Tem muitos... Lembrando que a série é composta por mais ou menos de 19 a 20 jogadores, né? Aqui na parada, que cada um mostrou no seu canal. E aí, alguns fizeram aqui... Quer falar alguma coisa, Xinau? Não. 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 Pegaram o Mike lá, véi. Querem batalhar comigo, mano. Nossa, pegaram o Alphi. Tô tentando fugir aqui. Nossa, foi uma abelhinha, mano. Ah, sai daqui, Bidrill. Sai, Bidrill. Conseguiu? Caraca, essa Bidrill aí levou 19, mano. Fainted. O que quer dizer Fainted? Esmaiou. É, nocauteado. Que saco coitado do porquinho. Ah, Fibon. Bom, enfim, olha só. Mas é até melhor você ficar com o porquinho morto, porque daí não atrapalha, né? A gravação de ficar querendo batalhar agora, tá ligado? É verdade, verdade. Bom, vocês podem ver aqui no mapa, se eu apertar X no mapa, vocês vão ver toda a área onde vocês estão e tem uma casinha aqui perto da gente, por exemplo. Tem mesmo. Então, olha só, vem cá. Por exemplo, tem já um jogador que montou sua casa aqui mesmo, aqui perto. Sim. Então dá uma olhada. Que no caso também, galera, é um youtuber, tá? A gente não tá jogando por Hamasho, tá, galera? É um servidor 24 horas, que é composto pelos youtubers que foram convidados pra essa série. Quem é o dono aí é o Montalvão. Então, se você não foi convidado, eu te enganei ele. Mentira. E daí, são o quê? 19 youtubers? Isso. 19 a 20 youtubers. Mais ou menos. Quem tá aí? Quem é? O Patife? É, o Patife, a Lord Sparda, eu, o... O que mais aqui? O Mike, o Alan, né? O Nicolas tá na parada também. O Assassins, o Mets, o Absinto, o Jabuti. Tem muita gente, cara. Muita gente. Eu vou roubar um negócio azul da árvore do cara aqui, ó. Isso, pois é. Aí, ó. Agora, por exemplo, essas árvores aqui, galera, por exemplo, tem... Isso se chama apricorne, né? Que é uma fruta. Existem, se não me engano, oito cores. Que é preto, azul, amarelo, vermelho, verde, azul, rosa, vermelho, amarelo. Então, exatamente. Cinza, preto, né? É, cinza, sei lá. Aí, o que acontece? Cada vez que você pega apricorne, que é o mamilão, você pega o mamilo no topo da árvore. Daqui a pouco ela renasce outra. Essa aqui, por exemplo, você vê que a mão vazia aqui, para botar um jeito na pontinha e pega esse mamilo aí, né? Esse bagulho aqui. Exatamente. Isso aqui, galera, é para fazer as pokebolas, porque existem pokebolas de várias cores. Então, essas cores aqui que você vai usar para fazer a pokebola. Lembrando que para você fazer a pokebola, primeiro você tem que cozinhar, né? Na fornalha, essa apricorne, entendeu? E aí, depois, você pega a apricorne e tudo mais, vai lá na crash table, né? E faz a treta acontecer para você pegar a outra ball. Ah, outra ball, outras pokebolas que sejam. Agora, para você, a única utilidade que tem a apricorne, que é essas mamilão, sem cozinhar, é se você colocar no chão, você vai plantar ela. E vai nascer outra árvore dessa. Lembrando que se você plantar a apricorne amarela, só vai nascer amarela. Se você plantar azul, só vai nascer azul, sacou? Sim, eu estou... Inclusive, eu estou na casa de um cara aqui pegando o bagulho. Na verdade, é o seguinte, galera. Isso aqui renasce, tá? Por exemplo, isso aqui está renascendo, está vendo? É, então. Na casa de todos os youtubers, tem isso aqui, entendeu? Vocês podem pegar a vontade, que a galera aí está permitida. Que daqui a pouco nasce novamente, não tem problema. Sim, é verdade. Só não pode pegar os baús da galera e ficar roubando aí. É, na verdade, galera, por exemplo, eu vou estar andando aqui, por exemplo, encontrei um apricorne que não é de ninguém. É da natureza, digamos assim, né? E o que acontece? Vamos supor, eu estou aqui andando e de repente encontro a casa do Montalvão. Qual é a regra? Eu não posso destruir nem pegar nada, mas eu posso deixar algum presente, posso utilizar de recursos que voltam para ele. Por exemplo, o apricorne, né? Igual o Alan fez agora há pouco, o Alan também utilizou a mesinha de reviver o pokémon, né? Do Montalvão, né? Exatamente. Sacou? Bom, agora outro passo importantíssimo para fazer o survival, galera. Desculpa, 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 desculpa. O próximo passo é para vocês comerem. Não tem mobs aqui, não tem... Não destrói essas árvores não, mano. Não tem, tipo, por exemplo, porco, né? Sei lá, vaca, essas tretas. Então, a gente vai comer a carne dos próprios pokémons, alguns pokémons. Então, tem pokémons, por exemplo, o Mewtank, que é um pokémon vaca. Quando você derrota, você pode pegar um pouquinho de carne dela, às vezes dropa, às vezes não. E como vocês estão vendo na minha mão aqui, ó, tem um peixe na minha mão, só que já está cozido. Que quando você derrota o Magikarpa, ele dropa, tá? Esses peixinhos aqui que você pode cozinhar e comer, entendeu? Simples assim. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos mostrar a minha casa para vocês. Vamos lá e vocês vão dar TP. É só vocês colocarem a barra TPA, espaço e o meu nick. Barra TPA. Um de cada vez, um de cada vez. Eu tenho que aceitar um de cada vez. Ah, deixa eu dar um de eu, mano. Vamos ver aqui. Minha mãe. Ok, não, aceitei o Mike. Agora, outro. Ah, um Kakuna. Aquela é Kakuna? Que porra que é aquela? Tem o Kakuna aí, mano. Cara, não tinha como escolher o Pikachu, não, né? Não, não. Ele não é inicial. Mas você pode capturar ele na aventura. De boa. Massa, vou procurar ele. Eu curto pra caralho o Pikachu, mano. Cara, está faltando só o C, está ajudando. Manda de novo. Tá, é TPA, né? Isso. Monta. Foi. Ok, então galera, estou aceitando o texudão aqui. Pronto, mano. Está todo mundo aqui na frente da minha casa, entendeu? É, agora, galera, se você olhar aqui pra fora. Eu vou depedrar, pera aí. Não, 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 não faz isso, não. Devolta. Não vai inventar tipo o Hearthstone também, a gente vai morrer o O'Brien, não. O'Brien, sai fora. É, não tinha que estar louco, mano. Eu não mandei vocês entrarem, o que que diabo é isso? Nossa, eu falei para o Mike não abrir a porta. Vamos sair, mano, vamos sair. Galera, olha só. A gente vai ter uma unidade de se retirar, mano. Você está vendo que tem uns prédios lá no fundo? Prédio? É, aqui, ó. Onde eu estou olhando aqui, Macau? Estou, estou vendo. Aqui, ó. Está vendo? Cada casa aí, cada prédio é uma casa de um tubo que montou alto mesmo. Eles quiseram fazer assim, entendeu? Então vocês são livres para montar a casa da forma que vocês quiserem. E até sugiro que vocês façam uma casa só para vocês três, entendeu? Eu achei que essa é legal. Então, galera, na verdade, a gente não... O que que é isso aqui? Eita. Ah, lagamona, vai querer batalhar comigo? O Lúcio, é o Frederic. É o Frederic. Então, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nem sempre a gente precisa gravar juntos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser gravar um dia sozinho, ou um dia com o Alan, um dia com o Mike, um dia com o Montalvão, um dia com o Patife, outro dia... Eu posso, tranquilo, eu tenho liberdade para isso, tá? Mas o Montalvão colocou uma regra aí, que a gente pode gravar somente quatro vídeos dentro de uma semana, tá? Então, toda semana vai ter quatro vídeos, né? Então, assim, obviamente que talvez amanhã ou depois de amanhã eu vou voltar com o vídeo, tanto o Alan como o Mike também, creio eu, fazendo casa, procurando esse bagulho para fazer pokébola, minerando... Então, tipo assim, vocês vão ver o progresso de cada um, né? Nos canais de quem está participando, está aqui na descrição, então é só ir lá e conferir. Sim, é. Exatamente. Bom, aí beleza, para vocês também... Só mais uma coisa, assim como também eu posso estar gravando aqui de madrugada, o Montalvão também resolve gravar e eu encontro com ele, mas não estou gravando com ele, né? Assim? Exatamente, eu já encontrei com o Patife, com a galera aí. Entendeu? Sim. De boa. Bom, galera, outra coisa agora, vocês podem batalhar com Magikarpas que estão aqui no lago, você precisa encontrar eles e aí você aperta R, joga a pokébola neles, né? O seu pokémon no caso, e aí começa a batalha, entendeu? Aí você derrotando... Para comer. Exatamente. Bom, aí é tranquilo, eu acho que vocês querem mostrar isso agora ou não precisa? Eu não estou achando nenhum Magikarpas. Eles estão longe, ó, eles estão lá para frente, ó. Lá na ponta do Parígoli, ó, tá vendo? Ah, estou, estou vendo, estou vendo. É, vamos lá, ô... Bora, bora. Vamos lá. Vamos nessa, mano. Cadê meu Ferragator? É só Magikarpas? Eu acho que seria uma sugestão legal todo mundo colocar no respectivo canal. Por exemplo, se você estiver vendo no canal do Alan, coloca aí nos comentários o que o Alan deveria pegar de pokémons, porque cada um pode pegar, se não me engano, cinco pokémons na mão, né, e o resto é o computador, né? Isso, são seis. Você carrega seis. Galera, é igual do Game Boy, tá? Então vocês falam para mim aí quais pokémons seriam legais para mim, que vocês querem ver. Ó, tem os Magikarpas lá, ó. Ó, eu já estou lutando aqui, ó. Nada a ver aí. Vamos detonar, Magikarpas. Eu tenho que pegar um bem... Putz, só que meu pokémon é de fogo, né, velho? Isso aqui é foda, né? Não, usa... O Magikarpas só tem um ataque e splash. Ele usa mais splash do que ataque, aí você usa arranhão, cabeçada, alguma coisa do tipo, entendeu? Tá, eu vou enfrentar um aqui. Aí, detonei, ó. Aí, estou lutando já, galera. Vamos aqui em Fight, né? Eu vou em Scratch, que é arranhão, vamos ver. O Magikarpas usou splash. Nossa, o pokémon tretando sozinho. Esse Goldeen também, ele dá... Light, Scratch. Eu nunca derrotei nenhum Goldeen, ele pode... Eu, talvez, ele entregue sim, entendeu? Talvez, não sei. Só que o level dele é alto, né? É, tem alguns que são bem altos. Ué, cara, mas como é que eu sei que eu... Ah, nossa, cara, eu vou demorar muito para matar esse pokémon aqui. Level muito alto? É, acho que é level 11, eu estou no level 5, velho. Ixi. Mas você vai ver, se você conseguir derrotar, o seu Charmando vai para o level 10. Vai vendo aí. É? Então, galera, eu vou... Eu vou ficar matando o bicho aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, pera aí. Como é que o fogo do rabo do Charmando não apaga? Eu piro pra isso. É, fogo é prova da arma. É, lógico. É, mano. Off. Opa, três peixes aqui. Ei, não vai pegar o meu, hein, mano? Não, eu estou na raça aqui, mano. Eu vou detonar esse Charmander aqui, mano. É, vamos evoluir o nosso aí, daí um dia vamos batalhar nós aqui. Sim. Vamos sim. A gente vamos fazer uma mini-seia dentro da série que é batalhando com os amiguinhos aí. É, filho. Olha o Charmander tretando aqui, mano. Alguém tem uma comida para me doar aí? Porque está... Está com fome, velho. Estou com uma coxinha aqui, velho. Eu acho que agora eu vou matar o Magikarp, pera aí. Eu não tenho... Eu não tenho o meu Tepig e está morto. Opa, matei. E agora? Valeu. Boa. Aí, vai ver que... Aprendeu o Ember, que é fogo, né? Boa, é isso. Labareta. Bom, então vem cá, segue aqui. Agora, cadê os meus itens que ela deixou? Ah, está aqui, ó. Ele me deu três peixes aqui, Mike. Um peixe para você, ó. Opa. Cadê? Mas está cru, estranho. Vem cá, vem cá que eu vou te dar um... Ah, eu tenho aqui um cozido aqui, ó. Um cozido, toma. Isso. Cadê? Aqui atrás do bloco, mano. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Eita! Uma coruja, mano. Boa. Sai de mim. Ah, não! Ela vai matar um Pokémon. Está cozido esse. Maravilha. Nossa. Não, Magikarp, não vem aqui, não. Não quero brigar com você, não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Como é que eu sei qual level do meu Pokémon? Deixa eu soltar ele aqui para ver. Do lado esquerdo, você está vendo. Do lado esquerdo tem a sua team, né? É, ele está no level 7. Você vê o HP, você vê o level, eu vê tudo. Se ele é macho, fêmea. Ah, é meu é level 7 e é homem. É homem, mano. É homem. Diferente do dono. Nossa, que arrombado, maluco. Minho. Espera, eu vou reviver. Estava tentando manter a série aqui no nível educado. Do seu arrombado agora, eu acho que ele também. Seu bosta. Olha, tem um Pokémon ali com cara de mão, hein? Cuidado. É, tem uns Pokémon aí que fica tudo reganhado, velho. Cê é louco. Reganhado. É, aquele... Como é que chama aquele lá? Ou, Antônio, aquele que hipnotiza mesmo? O Hypno. O Hypno. Hypno. Hypno ou o Drowze também. É, o Drowze. O Drowze e o Varela. É, o Drowze. Do seu senhor. Bom, galera, vocês podem ver que, então, assim, é uma coisa que é bem comum que a gente vê nos desenhos, no anime e tudo mais. Que, embora eles comem carne, e são carnes de Pokémon, eles não falam nada sobre isso na série. Então, eu sou meio contra, tá ligado? Comer os Pokémons. Então, eu fiz uma plantação aqui de trigo na minha casa, entendeu? Bom, eu não, eu vou comer Pokémon, quero nem saber. Ah, mas com essa pança aí, você vai comer tudo, velho. Ah, mano. É nóf. Ah, Dom, mano. Os caras tão fazendo bullying comigo, velho. Ah, tchau. Não fico mais aqui. Pois é, se eu até roubar os mamilos do Montalvão, velho. Aí eu tô pegando tudo também aqui. Pera aí, quem que é essa casa aqui? É casa do... Nossa, tá roubando os mamilão do Majin, velho. Casa do Majin. Quem que é Majin? Majin é o youtuberzão também, mano, nosso brother. Beleza, último. Então, Majin, ó. Aqui, Majin, ó. Nossa, tô roubando o Majin, mano. Ah, tá escrito aqui, a Apricorne. Fique à vontade para pegar, beleza. Fazer limpo. Não precisa falar duas vezes. Valeu, Majin, ó. Um abraço, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, o Majin tá cheio de bagulho aqui, velho. Nossa. Não posso ficar olhando, tem ouro lá dentro. Posso ter roubar o ouro dele. E galera, lembrando que é o seguinte, a série inteira, a gente tem que, no final de tudo, todos os pokémons, vai acontecer um grande campeonato, que é uma liga, e só vão participar quem conseguir as oito insígnias. E as insígnias, né, serão postadas mais ou menos aí, uma vez por semana, não ao máximo. Sim. Derrotando, né, esse cara lá. Eu vou até pegar a trigo do Montalvão, que eu replanto de novo. Não, eu tenho coisa melhor aqui pra você, vem cá. O cara tá roubando tudo, mano. Nossa, mano, o cara entrega meu... Pega tudo, devolve essa porra aí. Cadê, cadê o Majin? Tem que seguir, Majin. Ó. Então, é o seguinte, pra capturar pokémons, é da mesma forma que vocês fizeram pra Batara com Magikarpa. Você deixa o pokémon com um level, com a vida baixa, tá? Sim, é igual no jogo mesmo, né? Exatamente. Deixa com a vida baixa, e depois joga a pokebola. Ô, Mike, você deixou a porta aberta, entrou o Litwick. Ah, acabou, ele acabou de sair. Nossa, Mike, que desculpa. Nossa, mano, fala de educação, filho. Nossa. Aqui, ó. Então, vem cá. Pede desculpa também, Ana. E aí, eu não, mano. Ó, o texudão aqui. Desculpa, Ana. Texudão, um presentinho pra você, ó. Vem cá. O quê? Vem cá na minha mão aqui. Sai da frente, Alon. Caralho. Aff. Aqui, ó. Presentinho pra você, mano. Toma aí. Eu não vou entrar na tua bola, não adianta. Aff, pega a minha bola vermelha aí. Ó, galera. Olha aqui, galera. Pokébola, ó. Vem cá, Alon. Vem cá. Tô indo, tô indo, tô indo. É filhinha do susto, tá ligado? Ele tá levando um por um no cantinho pra... Aqui, ó. Caraca, agora é você, hein, mãe? Levando um por um aqui no cantinho pra entregar as boladas, tá ligado? Vem cá. Vem cá no cantinho aqui, ó. Ok. Ih, rapaz. Sabe onde que é a casa do Patife? Sei. Boa. Eu tinha que deixar um presente lá pra ele. A casa do Patife é um buraco, mano. É a casa mais massa que tem. Ele fez um buraco e pronto, ele mora lá. Ah, é? É, tá perto do spawn, vai. Tá lupa caralho. Eu ia deixar um pirula pra ele. Ah, não. Casa é casa, né? Não deixa um pirula. Nossa, caraca. Pô, isso, um bote de ouro. Ah, não. É o 24? Corre. Corri. Achei dois... Nossa, caraca. Ah, esse cara é chato, velho. E de quem que é esses prédios? Essas casas com prédio aí? Nossa, cara. Então, aqui tem um portal do Ender. Ali é do, ah, é do absinto. No lado direito, é, a ilha, é do Caio. O Caio não é youtuber, mas ele é o GM também. Ele ajuda a gente, então acabou que ele tá participando. E no lado direito, ah, acho que você não tá conseguindo enxergar daí. Porque tem umas árvores na sua frente. Mas, lá do esquerdo, é da Poison, tá? E tem uma construção aí, mesmo assim, ó. Parece um pescoço de uma cobra. É o absinto fazendo as firulas dele. Ah, sim, sim, sim. Mas, é... Ele tá fazendo... Eu acho que ele tá fazendo uma pixel white aí, eu acho. Galera, se você tem interesse em saber quem tá participando da série, tá aqui na descrição, ou na descrição de qualquer canal que você estiver assistindo aí, tá? Se você quiser, de repente tem algum youtuber que você gosta na descrição aí, acompanha a série também lá, beleza? Bom, galera, então eu acho que é isso daí. Nós vamos ficando por aqui. Ou tinha mais alguma coisa pra mostrar, mano, tá bom? Não, é isso aí, ó. Informações básicas, você já tem aí. Agora, vocês... Só montar a casa de vocês aí. É isso aí. Bora. Eu só pego uns mamilos aqui na tua casa, que eu nem peguei. É, no meu... Pega o maneiro preto, que é mais durinho. Não vai pegar porcaria nenhuma também. Ah, pra ficar aí que tá me devendo, não sei o quê. Bom, galera, então é isso aí mesmo. Nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha curtido aí o início, então, da série. É, digam também nos comentários se vocês querem casas separadas. Uma casa do Excelência Gamer, uma casa do Yoshi, uma casa do Mike, ou uma casa bem grande, com quartos, como a gente tá acostumado a fazer, beleza? Bom, vamos ficando por aqui, então. Se você curtiu, like favorito. Falou um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Opa, valeu, galera. Então é isso aí. Façam aí a série valer a pena e manda chuchotar o tapa no dedão no like aí, mano. Beleza. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Falou!